Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Se te vejo eu rezo e choro E ao segurança imploro É linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que se casou? Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que se casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que se casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Calcinha preta Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor não vai ter fim Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem, meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu mar, vem pra mim Vem, meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu mar, diz que sim Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche meu corpo de tesão Vem, amor, pra mim Eu estou aqui a te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Daquele baby doll Meu lindo, boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero, preciso desse Teu prazer E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro, fico logo a fim Ah, 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 eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Se juro, fico logo a fim Ah, 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 eu fico arrepiada Calcinha brinca Ah, 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 ah ah ah, ah 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 Tô linda vestida, naquele baby doll Eu li minha boca de mel, pensando só em você Amor, eu te quero, preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro, eu fico logo afim Ah, 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 eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro, eu fico logo afim Ah, 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 eu fico arrepiada Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança só em mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei ao lembrar de um amor Por um dia, um instante correr Calcinha preta Volume 7 E aí E aí E aí E aí E aí Calcinha Preta Vol. 6 Amor demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia e eu me perdi Louca por si Foi amor de mais louca por si Amor demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia e eu me perdi Louca por si Foi amor de mais louca por si Calcinha Preta Vol. 6 Amor demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia e eu me perdi Louca por si Foi amor de mais louca por si Louca por si Foi amor de mais louca por si Louca por si Madrugada eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Louca por si Sei o que você está fazendo agora O que eu sinto por você é amor Louca por si Me desculpa por si Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Me desculpa por si Eu tô assim tão gostoso Eu tô assim tá gostoso Calcinha Preta Calcinha Preta Calcinha Preta Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Com você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer É a mais gostosa do Brasil Eu queria te dar Eu queria te dar Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Agora quero me que deixar Agora quero me que deixar Não, não posso aceitar Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer E atracou no meu cais Quero ouvir vocês! Eu amo vocês! Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém numa ilha só Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber E atracou no meu cais E agora quero me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Vocês cantam! Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém numa ilha só Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Obrigado, gente! Já faz tempo Esse meu coração Tá batendo Sem jeito Sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram Esqueceram de nós Não me perguntam mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe a fim Puxindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração O nosso amor Não acabou Completamente Cada bracinho lá em cima Vamos lá! Vamos! Já faz tempo Esse meu coração Esse meu coração É saber que eu tenho que te esquecer Vamos cantar É que eu ainda Cadê o Recife? Te quero demais Não posso te ver longe a fim Puxindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Eu te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe a fim Puxindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Ainda te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Já faz tempo Já faz tempo Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Tá tudo fora de controle E fora do local E aí? E aí? Eu não consigo me lembrar dessa bande Você Mas sua indiferença fez Como eu te amava Como eu te amei Como eu te amei Meu coração Meu coração não para de chorar Meu coração não para de chorar Eu não consigo me lembrar dessa bande Parece que tem um bom dia Pra não te deixar Desgobor Escrava desse amor Do teu beijo E um lado eu que era apaixonado por você Mas sua indiferença fez Me entregar A um outro alguém De corpo e alma Você vacilou Você não deu valor A esse amor que era só ser Que pena Você vacilou Você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei Quando estou te esquecendo alguém fala seu nome Sinto que dentro de mim você ainda se esconde Quando o pé não te bate eu desespero Eu agarro o travesseiro e imagino que você Você vacilou Você não deu valor A esse amor que era só ser Que pena Você vacilou Você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei Você vacilou Você não deu valor Não deu valor E ele era só seu Que pena Você vacilou Você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei Como eu te amei Como eu te amei Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Não quero mais esse amor Dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra clima Vai ter que escolher Quem é que você ama Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da criança já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta Eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana eu sempre invento compromisso Eu fico só vendo o programa de TV Vai, vai Não quero mais conversa com você Vai, vai Procure outro e nem te esquecer Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura Vai ter que escolher Quem é que você ama Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura Vai ter que escolher Eu se aperta Não vive mais melhor Você me liga quando é madrugada Eu até falo muito embriagado Depois da criança já quer ir embora Não adianta Não adianta se está me enganando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas esse fim de semana Eu ter que escolher Vai, vai Não quero mais conversa com você Vai, vai Procure outro e tente me esquecer Se vai, não quero mais Ou acho que eu quero Ai que gostoso Quem é que você ama? Não quero esse amor Que me dito Eu quero ser feliz Vai ter que escolher Quem é que você ama? Ai, vai ter que escolher Adoro É sucesso Essa música faz parte da trajetória minha de Paulinha Minha composição Madrugada eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Eu sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te amo Paulinha Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém, ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Paulinha, quando eu fiz essa música Eu fiz pensando em você A cantora que mais representa Sergipe no Brasil Paulinha Abelha A musa do forró Obrigada A madrugada eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Eu sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí Diz aí, vai! O que eu sinto Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te amo Paulinha Por você me apaixonei Eu queria te dar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Ninguém, ninguém, ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te Ashley A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL